. 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 Olha, vou fumar um cigarrinho. 3 a 0 Brasil, man. Rui, és um porco, mano. Ah, mano, tu não me has dado dinheiro? Quantas vezes já me fizeste isso? Eia, eia, mano, eu disse, dava-te mal a acabar o jogo. A última vez que tu tens 100 euros para tu apostar, fugiste para a Polónia. Fiz, eu disse, dava-te mal a acabar o seu jogo. Olha, se o arrependimento matasse. WTF? Sabe, o Ali Burton e o Bronson de NBA? Ah, não o vi, desculpe. O Bronson e o Ali Burton de NBA? Farão ao SmackDown ou Wrestling? A sério, lutar? Ah, com uma cadeira e o caralho, ui. É para ver se ele é um solejo. WTF, mano. Quem é que está a tocar a harpa a estas horas? Estou a tocar a harpa porquê? É para adormecer os filhos. Furta-se. Ui, segundo, segundo. É Zorlac. É Zorlac. É Zorlac. Explosão, casa. Eu vou fazer isso. É Boiler, 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 Boiler. Estou a ser até para ver. É Volta ao Mundo isto, isto é Volta ao Mundo. Pois é, eu acho que devia também. Voltaram para casa. É a rotunda inversa. Oh, mano, para aí tu cabiola, caralho. Passei a danada. Passei a danada. O que a atua tem? Passei. E sempre saiu. Casa, casa, casa. Tres. Eiii! Paga o topo não? Aqui os dois? Aqui os dois? Até é com medo, dá flame Tá bom, que comeu-te ou mais? Essa minha frente tá a fazer comer os dentes Obrigado pelo follow Quem é que tá número 1? Lose O Michael Jackson Olha o o o o o o o o o que eu to a dizer Bendice ou te idosos Sem- Olha ninguém compra spam 5 MP9s a roxar meio Sem spam Boa, hoje a Alexa, está tudo? Aqui, aqui, aqui! Mais dois, mais dois, mais dois. Ok, calma, calma, calma. Aguenta, aguenta. Aguenta porque aguenta. Olha se tivéssemos os 5. Não, hoje não há último a chegar. Plantar, adaptar pit. Dois BS. Dois BS então. Primeiras caixa. Nice try. Contra cold de tira. Pô, se tivéssemos vindo os 5, mano. Desculpa, desculpa. Ah, não acreditei que fizessem o trabalho. Estava 2 SP, caralho. Mas eu disse 5 MP nobles. Esta tática já fomenta a nossa economia. Não precisa estar com outra tática Para fomentar ainda mais a economia. Mas não é necessário o que, irmão. 5 contra 5, uma PC ia explodir, amor. Este mato é mesmo um bobo pesado. Ah, estão linhas à frente. Com o espaço. Não há mais uma produto. Estamos ficando. Estão ficando. Jesus.. Estava ficando cansada. céu eu sei que, mano. Estava ficando. Estava ficando agora. Estava em.. O Z da manga está lá fundo. Ele sabe, ele sabe muito, ele sabe isso a lá. É o Zé. Mais um. Dois, dois, dois. Não sei onde é que o meu tiro foi. Eu não ou eu estou deficiente. Você também para dar dano é fulido. Boas, boas, boa gente a toda a gente rapaz. Não, não está caindo a Ana Isabel de L não. É o Gizão. Se eu matar um no meio de scout, quanto é que me deu? Ah, hoje o Gil acordou roubando gente. Não dá bom não está fulido. Estou pegado no meio, tomado a block. Estou-se fodeus? Não, não, foi o que está no boiler agora. Onde vida, onde vida, onde vida. Que puta de susto moço. Estou pegando gente. Não dá para ver quanto é que lhe dei. Já comecei, já comecei, já para não deixar o jogo descambar Baixo do telhado Estou a comprar o espalho, é a nova tática? Não, cunha, porquê? Estou a trabalhar, mano, eu penso sempre que as coisas vão mudar, já disse, sou ingênuo, eu disse a bocado Isto parece uma balanje Não, o problema do jogo anterior para este, quer dizer, é o mesmo problema Os primeiros 5 segundos há um trengo que se mata Mas isso faz parte do nosso playstyle Nós sempre fomos assim, agressivos Então não mudes esse Nós estávamos a ganhar ela e jogar assim Ah, não estávamos Ah, estávamos, estávamos numa streak ridícula de jogos ganhos Calma, calma, já tem que Tu hoje é que entraste nessa faceta de encarar tudo como um ataque Acabamos de colher É top Ah, um rio seco Dois cachorro Estão, duvido Posso puxar seco, não está ninguém seco Desconto Flacheta rampa Flacheta rampa Você tem um shake pop! Ok, foi no SS, ganhas Ok Isso é verdade ou marco? Não, não, não. Ok, ok Obrigado Alfa, gaste as balas todas Porque assim quando a ronda acaba Eu sei que dei tudo, percebes? Não sei quem é que disse isso ao Monteiro, mas esquece O corpo eu compraste É este É o 15 aqui Que isso, que isso Ou dois monstros Estou morto Estou morto Estou morto Estou tudo bem Eu smokei, estava em casa O da boa esperança? Ou das tormentas? Estou... Esperança Lingo, smoke É Quatro, corre em meio Quatro, corre em meio Claro, claro, claro Quatro, corre em meio Quatro! E se eu me tivesse matado aqui no B também era B Que as pelas não fazem por um pinguinho de razão Eu vou ganhar esta ronda mesmo Eu vou ganhar esta ronda mesmo Eu vou ganhar esta ronda mesmo Eu vou ganhar uma pinguinho de razão Eu vou ganhar uma pinguinho de razão É que as pelas não fizesse a ronda mesmo É? É, apalhassa Não é preciso ver isto Não Ao menos já sabes a tua posição Eu não tenho de te ouvir isto Foda-se. É mesmo triste. Foda-se. Se como tu queres dizer SHR, eu respeito a tua opinião. Ninguém rampa. Podes puxar. Pega-se. Você está a minha frente? Tu disseste para eu puxar! Foste tu que disseste, meu! Eu só disse o que aconteceu. Que filho da puta do caralho, meu. Tu também não ias ficar no pit, oh mentiroso. Foda-se. David Cunha, obrigado pelo follow, meu menino! Foda-se. Puta que pariu, caralho. Foda-se. Caralho, uma foda-se. Oh, mano, já foi este, mento. A sério? Esquece, esquece. Este já não tem salvação. Estou a perder para o Cold Pera e para o Conk? Não sei. Não sei. Não sei. Eu mesmo. Oh, quero ir para o Conk. Acorre-se-came, acorre-se-came. Foda-se. Fez-te alguma? Nem te esparei, cara. Cara, este está a um. Fez-te. Puxa, puxa. Fez-te. Foda-se. Ah, banana. Tu estás a falar para quem, tu? Estás a falar para o Queota? Queota? Dê Queotada no gajo. Mandei uma Queotada no gajo. E tu? Não deste nada, nem disparaste. Eu ouvi-te dizer isso. Estão achando a passareca. Percebe? Estás a soro, o gajo. Estás a vê-lo? Estás a vê-lo na cabeça dele? Olha, ele pode meter o Pedro. É bom. Muito bem. Chacuta, derreti esse gajo ao meio. Olha, eu dei-lhe 30, né? É, 30 no comando. Alguém quer dar doble? Yo, 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 yo. Olha, eu vou riscar muito. Se me puderes dar uma coisinha, é só. Hum, tens colete? Não, não. Hum... Qualquer coisinha. Não, obrigado. Nada. Oh, eu também esqueci de comprar colete. Tenho homenagem. Voltei. Podes comprar tudo. Não, não vou dizer nada. Diz só. Vai, corre short, bro. Vai, corre short, vai, corre short. Perdemos, perdemos. Não está ninguém. Poda-se de queijo. Para aí na bomba, bro. Ei, bro, para de chorar. Vou de correr. Eu sou homem. Já pode estar na biblioteca e o Taika. Foda-se. Isso aí não há tão puta de um bar de helis. Lá o Stibia. Que merda. Criar pelo Fala. Olha, dá para virar. Foda-se, então. Foda-se. Que merda. Foda-se. Calma, ganhou esta. Ganhou esta. Oh, mano. Ganhar desta aí é uma questão de tempo até... Até o... O manjerico nos foder a cabeça, mano. Oh, já estão a partir merda. Onde és a cara meio porco? Não posso saltar? Hum, não posso saltar. O que é isso? O que é isso? Vamos correr sempre. Onde vira? Onde vira? Falta nada Onde? 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 Ai, ai, ai,… Ai, ai Ai, ai, ai O cais de tenta mano, são bots, bots Andam logo! Bem, o último tem a tá W Tem mesmo�장 Uma alerta eu vou Banana, tá banana, tá banana Tá banana E o Nuno que namora Amado a Lorre Olha, nem que a puta da vaca comezasse aqui a descer Fuladas Fuladas Uma vaca qualquer Fuladas Ui Ui Parece um cardão Parece um cardão Não, não é O cardão do outro Fuladas 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 Eu não percebi nada, mas ele é irmão do Chico, ele é irmão do Chico Cigar na chuva. Tá pito, então mexam-se. Pito a soro agora. Mais um short. Short e pito a soro, siga! Vamos tio Dodds, siga, come-o. Bora tio Dodds, guarda o dinheiro. Guarda o dinheiro ainda. Pito a 1 de vida que estava. Muito bem. Já estava a S, já estava a S, jogou-me. BS! 1 de vida vai-te fuzer, porra. Isto estava a soro. Nunca falo nenhum de vida. E estava a 32. 32 é sur. Abaixo de 33 é sur. Que é menos de um terço. Então, foi mesmo res-ves-campo do Brick. Tonto a dar Expose, bro. Ixi! Tragaste a vida a alguém, meu. Tragaste a vida. Tragaste a vida. Tragaste a vida. Tragaste a vida. Não tem medo de morrer, meu irmão, tio. E não fui... E não fui... E não fui... E não fui skin-te changer. Tava a chitar-me mesmo. Eiii! Tragaste a vida. 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 Eu não tinha visto ali a RR, tava aqui a jogar o Contour. Já sabes como é que é, meu puto sabe o Bitbox. Olha, seguimos um ganchantezito. É só triste ou ruim? O que é? Estás a trollar? Ah, eu estou a trollar, oh rapazote. Por que é que viemos jogar Inferno, filha da puta? Oh filho de uma grande puta, por que tens aí um filho da puta que ia reclamar se fosse a noobies e dedo a is? Não, não ia. Ah, pois não. Reclama sempre, eu agora tenho que adivinhar quando é que não vai reclamar. Nunca jogamos Inferno, agora lembrou-se. Nós ganhamos Inferno contra o chão. O que é que fazes merda? Ai, não ganhamos? Estou a dizer que só vezes merda. E eu e tu? Ah, eu nem vou passar. O que é que eu vou jogar? Está de certeza, sim, está de certeza. Que tinhas voa, filha da puta? Tu não é só meu cu que é meu corno? Mataste? Vai tu. Eu não apanho a bomba, tá bom. Está morto ou descente? Está morto ou descente? Está morto ou descente? À esquerda, filhas. Corra, corre, corre. Vai abrir o site, vai-te matar. Já te beitou com nenhum corno. Não acredito. Cala-te, cara. O bot! O bot! Eeeeeeeh. Pô, vai ser para ladrar. A puta que parou não tem gente na stream. Os cães é que ladram. Pô, vai ser deficiante do caralho. São os cães que ladram. Vai ser para ladrar. É a puta que eu há de parir. Não vai não parir nenhuma puta. Já estou parido. O que é isso? Nós vamos pegar a uma hora que ela está dentro do outro lado. Tô em cima! Mas ta ao sub lado! Tá ao sub lado! O que é isso? Ele está descendo chando. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! A caldo de ira! Bom troll, S-H-R. Depois continua a apontar os dedos aos outros. Quando depende de ti, pareces um de nós. Tu ainda me calaste ! Ah mano porquê o que tu fazes.. é... é.. 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 plaça numa melga estás sempre no ouvido das pessoas e depois não gostas quando é igual Este já foi Omar..Este não tem como mas aceito olha fica ai.. ó principalmente Obrigado, Faustino. Obrigado. Obrigado, Faustino. Obrigado. Claro, o celular é sempre ai agrandar, puto. Microphone ativado. Espero que o meu rachinado dê essa guerra. Para saber. Faustino. Foda-se. Puta que parista de merda. Foda-se. Foda-se. Tem um vario gordo reino que me é ocupado, filho da puta. Foda-se. 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 Foda-se.